Galera, já faz muitos meses que Sonic 2 o filme lançou e muita gente só tá olhando para o futuro, querendo saber o que pode rolar tanto na série do Knuckles quanto em Sonic 3. Só que o que muita gente não percebeu é que Sonic 2 ainda tem muitas perguntas que não foram respondidas, como por exemplo, por que os personagens tem superpoderes? Pois é, diferente dos jogos, o Sonic ele não demonstra ter o mesmo poder que no filme. Mas será que é só uma adaptação? Ou será que tem um motivo deles terem toda essa energia acumulada? Ó galera, eu suspeito muito que todo esse poder que eles demonstram ter, está tudo envolvido ao passado dos personagens. E olha só que doideira, isso também afeta o Shadow. Quer saber mais sobre essa teoria maluca? Então fica no vídeo, bora lá! Fala aí jogadores, meu nome é Thiago Rock. Galera, eu acho que eu tô muito feliz porque eu tô trazendo uma nova teoria de Sonic 2 que eu mesmo inventei. Olha só, tem na real 90% das teorias que a gente traz aqui no canal, quem cria é eu e o Mergongemi. Então se você não quiser perder nada de teoria de Sonic 2, Sonic 3, sério do Knuckles, só deixar o joinha aí embaixo galera, dá essa força pra gente. É uma troca, um combustível. Vocês deixam lá aqui embaixo e a gente traz mais teoria pra vocês. Fechou? Então agora ó, seguinte, eu vou começar a contar a teoria pra vocês de uma forma que vocês conseguem entender bem simples. Galera, os aliens, posso dizer assim, os seres do mundo do Sonic, daqueles que são de outro planeta, eles não tem superpoderes que nem o Sonic, o Knuckles e o Tails. Vamos combinar que os aliens, quando eles foram apresentados no passado do Sonic e do Knuckles, eles lutavam com lanças, eles lutavam na mão, eles não tinham superpoderes. Era arco e flecha galera, os caras eram muito, muito tribal, é tudo selvagem. E assim, se a Knuckles quando tivesse poder naquela época, eles venceram as corujas fácil, mas não foi o caso, pois eles precisavam da Esmeralda Mestra pra ter poderes e assim conseguir derrotar e dominar mais território por aí. Só que o Knuckles, ele é um ser da mesma espécie que eles, e tem superpoder. Mas o que que desbloqueou esse poder no Knuckles? Bom, aí é que chega no ponto galera, tanto o Sonic quanto o Knuckles e o próprio Tails, eles tem superpoderes. E eu suspeito muito que foi algo que rolou no passado deles que desbloqueou esses poderes. Pois foi como eu falei, seres de outros planetas não tem superpoderes, mas eles desbloqueiam isso de alguma forma. A pergunta é, como? Bom, eu tenho a resposta, então vamos lá. Quando o Knuckles era pequeno, ele queria se juntar na batalha entre a Knuckles Clã, a sua própria tribo de Echnas, contra o Clã das Corujas, que defendia o Esmeralda Mestra. Só que o pai do Knuckles não deixou ele se juntar a essa batalha, justamente por não ser o momento do Knuckles. Foi isso pelo menos o que o pai dele falou? O que que ele queria dizer com isso é que o Knuckles, ele algum dia ia conseguir honrar sua tribo. Mas não era aquele momento, e o pai dele provavelmente sabia que o que a Knuckles Clã fazia era errado. E aí a gente vê a Knuckles Clã inteira preparando pra lutar, só que eles não tinham poderes galera. Era tudo na lança e arco e flecha, mas por quê? Por que que eles não usavam poder que nem o Knuckles? Será que eles não tinham? Exatamente. Pode ser que a Knuckles Clã inteira não tinha nada de poder. E o Knuckles desbloqueou isso logo após toda a sua tribo ser executada, ser extinta, e ele ser o último de sua espécie a sobreviver. E o que eu posso explicar isso é muito simples. Ou o Knuckles passou por um trauma, viveu uma parte da sua vida inteira triste, pois ele era o último de sua espécie, ou uma sede de vingança cresceu tanto no personagem que acabou desbloqueando esses poderes. Ou seja, Knuckles durante o Sonic 2 inteiro tentou matar o Sonic. Certo? Os poderes dele às vezes vieram dessa sede de vingança, dele querer honrar só o Knuckles Clã ali, né? Ou seja, às vezes não é só de tristeza ou felicidade, às vezes também é de uma emoção muito forte que o personagem sofreu. Como por exemplo, o caso do Tails é muito diferente do Knuckles. Sim, o Tails passou por coisa ruim na vida, só que com o Tails ele foi um pouco menor, vou dizer assim. Ninguém morreu, mas a verdade é que o Tails sofria bullying galera, justamente por ele ter dois rabos, o que não era comum na sua espécie. Todas as raposas do seu planeta, eles tinham apenas uma cauda. E o Tails com duas acabou sendo um motivo de piada pra todo mundo. E todo mundo ficava puxando as caudas dele, ficavam rindo dele. E isso provavelmente gerou um trauma, não trauma, mas uma depressão profunda. Onde o Tails acabou desbloqueando um super poder, que é justamente a super velocidade que ele demonstrou ter no início do Sonic 2 e no final da batalha final. E com o Sonic também foi diferente. Ou seja, temos três situações, três personagens que vivenciaram coisas diferentes, e desbloquearam o mesmo poder, vou dizer assim. Mas vamos lá. O Sonic quando era pequeno, ele sempre viveu com a mentira de não ter pais. Ele não sabe a origem dele, e já tinha poderes quando era pequeno. Ou seja, o Sonic pode ter vivido alguma coisa ruim antes de conhecer a Garra Longa, que é justamente não conhecer seus pais. O Sonic não conheceu nenhum deles. Isso provavelmente foi uma parte ruim de sua vida, que acabou desbloqueando sua sobrevacidade tão cedo, ou seja, tão pequeno. E isso mostra do porquê o Sonic tem super poder tão pequeno, e por exemplo, o Knuckles não. O Knuckles não tinha super poder. Tanto que quando ele tava indo lutar com o pai dele, acho que ele tava com um arco, ou uma lança na mão. Ele não ia lutar com o poder, porque ele não tinha. Então tá aí a minha teoria, galera. Sonic tem os Knuckles, tem super poderes? Tem. E provavelmente todos eles vieram de uma emoção muito forte, ou de uma fase muito ruim de suas vidas. E isso não se aplica só a esses personagens. Nos próximos filmes, nas próximas séries, isso também vai se aplicar a novos personagens. Como por exemplo, a gente já tem a prova do próprio Shadow, galera. O Shadow, nasceu na pós-credito Sonic 2, demonstrou ter o mesmo poder que o Sonic. No passado, quando o Shadow foi criado pelo Dr. Gerald Robotnik, ele tinha uma amiga muito importante chamada de Maria Robotnik, a neta daquele doutor maluco. E assim, o Shadow era uma cobaia para o Dr. Gerald, para ele poder criar doenças, e jogar no Shadow, e ver se o Shadow conseguia tancar aquilo ali. Pois o Shadow é um ser criado em laboratório. Ele foi criado justamente pra isso. Se o Shadow sobrevivesse, obviamente, ele passaria pra mais uma fase. até ser o ser perfeito, vou dizer assim. E aí o Dr. Gerald ia pegar meio que o DNA do Shadow, uma coisa assim, e ia jogar na Maria Robotnik pra curar ela. Só que aí deu muito ruim, galera, porque a Gun atacou a constelação Ark, que era a nave do Dr. Gerald. Eles não gostavam do que aquele doutor maluco fazia ali dentro, então eles saíram destruindo tudo. E o Shadow, ele tava disposto a salvar a Maria, só que foi o contrário. Ela se sacrificou pra salvar ele. E claro que o Shadow, ele não tinha poder na época pra conseguir salvar ela, porque se ele tivesse, ele salvaria. Olha que doideira. Ele salvaria se ele tivesse aquele superpoder. Só que como ele não tinha, ele acabou meio que não conseguindo salvar ela. Ela se sacrificou pra salvar o Shadow. E quando ele despertou na série Após-Credo Sonic 2, ele lembra. Ele lembrou da sua melhor amiga que se sacrificou por ele, e esse sentimento despertou um poder dentro de Shadow, o The Hedgehog. E aí, jogador, vai falar que agora Thiago não sabe teoria... Ah, não sabe nada de Sony, não sabe nada disso, de Sorriso Azul. Mano, pelo amor de Deus, olha a teoria que eu fui trazer pra vocês. Faz sentido ou não faz? Agora eu quero saber de vocês. Desce aí, comenta aí embaixo, eu quero saber a opinião de vocês também. Pois pra mim, fez muito sentido, cara. E sabe de onde que veio toda essa teoria? Depois que minha mãe me perguntou, por que o Knuckles é tão rápido quanto o Sonic? E aí que me veio a pergunta, por que ele tem superpoder? E aí eu criei toda essa teoria maluca pra vocês. Se curtindo a teoria dessa tela aí, comenta aí também, deixa o like, galera. Quanto mais like, mais chance da gente trazer vídeos de teoria do Sonic 2, Sonic 3, série do Knuckles, e muito mais, galera. Muito mais. Pô, na boa, cara. Assistir Sonic 2,9 vezes não é fácil, né? Então, eu preciso do apoio de vocês pra trazer mais teorias aqui no canal, pois eu adoro trazer essas teorias. Se vocês também gostam, só dar o joinha aí embaixo. Obrigado de coração pra todo mundo que me acompanhou até aqui, galera. A gente se vê no próximo vídeo de teoria, próximo vídeo de Sonic, aqui no canal, hein? Falou!